O que é isso? 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 E agora está com a estrela. Está com a estrela. E agora 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 está com a estrela. Então, vamos lá, vamos lá. 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 A gente tem que voltar para o hotel e a gente vai voltar para o hotel. Eu vou... Vou chegar lá para ele, mas depois... Vou fazer o lançamento. Depois eu vou fazer até em casa de ciência. Falar para as pessoas que estão mais próximas. Pai, onde é que tu vai estar aqui? Não. Eu não falo. Ninguém. Podia ver o meu lado desse tipo? Ninguém. Eu vou mostrar o meu lado. Ninguém. Não, eu vou mostrar o meu lado. Um pedido em frente... Estou meio que aonde? Não, eu também estou acabando. Está melhor em mim Olha só o que eu Vou começar agora no cabelo Vou usar O que eu queria esperar E alunçar Para ele vir demais Cabelo vigilou, é cega Des starts ado Adipos 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 Obrigado. Eu lhe retirei a barba com saca molada na pele. É isso. Mas deve ser isso. A molada na pele é o que eu lhe tirei a barba. A barba tem... Na porta do cabelo. Quantos corpos que lhe... Você tem a porta diretor? Eu arrumar o barba com a barba. Vai, né? Os carona não ficar mais baixa e... É... A gente está no meio. Você não vai? Obrigado. 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 e até o domingo você pode pôr depois, entendeu? Você pode deixar de colocar, mas você não vai conseguir pegar, né? Pega, resgata também. Resgata? Hum, resgata. Basta a opção retirar e tem ele guardado, entendeu? Para ver se é difícil, não é precisão, né? Retirando. E aí Aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.